10 minutos. Classificação livre. Eu sou fã do SBT. Ah não. Oi mãe, liga depois que eu sou o programa aqui. Tá bom. E aí galera, beleza? Vocês que são fãs da MTV, sempre ligados aqui com a gente. Na music TV brasileira. Esse é o Mano Quiabo, eu sou o Marcelo Adnet. Estamos muito felizes de recebê-los aqui no nosso quarto no Maicano. É isso, Mano Quiabo? Eu falo com o meu violão. Eu falo com o meu violão. Tá certo, vamos ao primeiro e-mail do dia, que é da Débora Yume de Santos, São Paulo. Adnet, eu não sei mais o que fazer. Meu namorado está apaixonado por você. Muito bem. Todas as noites ele quer te ver e me abandona. Sei que é uma rapidinha de 15 minutos, mas todos os dias, por favor, me ajude. Só um minutinho. Aloysio, Aloysio, vem. Vai, 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 vai logo, maluco. Depois me liga, seu louco. Bom, vamos continuando. Programa aqui. É, opa. Ué. Temos a, sim, também. Eloísa Freitas, de Nova Friburgo. Pergunta, Marcelo, qual a música mais emocionante da sua vida? Bom, a música mais emocionante da minha vida, que abre, se me permite tocar, é aquela que é mais ou menos assim, ó. É porque essa música... Morre, Trancredo Neves. Essa música é garantia de emoção. Ah, rapaz. Então a minha música, olha, a minha música mais emocionante é essa. Quando toca ela é porque deu merda. Deu, é. Não é? Então, zéu da merda. Digo, quiabo. O que você acha disso? Essas coisas, não sei se você já pensou, mas assim, as músicas de abertura de jornal, né, cara? É tudo muito... É muito sério. É, tipo, muito objetivo, né? Não é que nem novela. A novela tem música mais bonitinha, né? Aliás, tem uma música de novela que caberia perfeitamente no jornal, que seria... Mande notícias do lado de lá. Aliás, seria bom pro notícias a gente ver essa música. Ó, rapaz, eu sei legal. Esse cara é uma outra cara ali. Um abraço pro caseiro. Mande notícias do lado... Ah, sensacional! Daê, ó! É assim legal pro notícias isso, eu acho. É verdade, eu concordo. Agora, todo jornal tem a sessão Erramos e nós temos que confessar aqui. Outro dia eu falei que a gente tocou aqui a quinta de Beethoven. Não, não era a quinta de Beethoven. Era... Na verdade, era a quinta de Beethoven e não a sinfonia de Mozart. Enfim, fizemos essa pegada. Ah, rapaz, eu errei também, eu errei também. Eu falei que era coração de pedra do trio Paradadura e era homem de pedra. Olha que louco, você vê como o ser humano erra, não é verdade? Então, agora acontece uma coisa bacana. No jornalismo, que é pra compensar o erro, você chama quem foi prejudicado por esse erro. E o que o jornalista faz? Bota aquele fundo de tela que é um mapa, uma foto da pessoa parada, escrito por telefone, fulano de tal, de qualquer lugar. Vai dizer, é um absurdo. Se for assim, se isso valer, a gente pode brincar o que a gente quiser. Então, já que eu falei que era a pequena selenata de Mozart e não a quinta de Beethoven, nada mais justo do que dar um direito de resposta ao Beethoven. Boa noite, Beethoven. Boa noite. Boa noite, Beethoven. Bom, eu queria me desculpar com você, né, digo, vossa senhoria, por... Bom, por essa questão toda e... Bom, é isso, queria pedir desculpa aqui ao vivo pra você, Beethoven. Fiquei bastante chateada porque confundiram minha música, mas tenho um conselho pra você sobre Fúrfuls Félix. Sim, o que tem? Fúrfuls Félix? É que depois do Lá menor podia vir o Ré. Tá, vou dar uma olhada, B. Obrigado, querido. Alguma notícia que você quer divulgar, algum trabalho seu? Tô tocando todas as quartas-feiras à noite em Botafogo. Ah, dá um recado, um recado do Beethoven aí. Qual? Pode falar com ele. Eu quero que ele produza o meu disco, pô. Você produz o meu disco? Que safadeza, ah. Esse Beethoven. Esse Beethoven é o cara, velho. Tá, muito obrigado ao Beethoven pela... Que coisa, né? A participação do Beethoven. Agora, jornalista tem que ser profissional, não pode cometer certos erros. Por exemplo, se atrasar. Imagina se um dia o William Bonner se atrasa. Opa, opa. Tava um trânsito horrível, gente. Opa. É, boa noite. Eu vou só abrir aqui o Word aqui do Jornal de hoje. Transolha. Boa noite. Boa noite pra... Boa noite, Fátima. Boa noite. Zéu da merda. É... Opa, boa noite. Aí tu não pode. Também o cara não pode estar gripado também, imagina. Boa noite. Está começando agora mais o Jornal da Ciodal. E hoje... Hoje, como eu ia dizendo, na Sibéria, caguei todo de catarro. Bom, hoje, na Sibéria, temperaturas... Não pode. Aí outra coisa... A gente já viu também nascer pros caras aguentarem o tranco, né? Isso é uma coisa que... Agora tem vários tipos, por exemplo. Tem também outro tipo de jornalismo que faz uma coisa que é irritante, que é trocar de câmera várias vezes, não é? Boa noite. Está começando agora mais um 15 Minutos. Você que está em casa está enjoado agora, porque... Porra! Vai enjoar, gente. Aí, cacete. Para de trocar câmera o tempo todo. Que coisa... Que coisa chata. Vários tipos de jornal. Primeiro, eu diria que é um jornal sensacionalista. Esse que o cara anda de terno e gravata de um lado pro outro num cromaquia à tarde. E aí sempre tem o que? O GC, aquela legenda, né? Aquela legenda que resume o que é o programa, né? Que deve estar aí na tela agora. Quiabo e Adnê, no quarto mais louco do Brasil, agitam mil e uma para você. Deve ser isso. Que é um jornalismo bastante complicado, né? Ah, rapaz. Jornalistas malditos, rapaz. Ah! O que você tem contra os jornalistas? Deixa claro. Ah, rapaz. Eles são muito malditos. Eles são malditos. São muito malditos. São muito malditos. Diz o Quiabo. Agora, outro tipo é o jornalismo... Ah! Policial! Eu tenho a surpresinha pra você, Guilherme. Tenho a surpresinha pra mim. Jornalismo! Maldito, rapaz. Jornalismo! O que é isso? Ah! Aqui, ó. Isso aqui é o porrente do jornalista maldito. Então você agora é o Quiabete. Manda aí, Quiabete. Manda... Ah, rapaz. Olha só o poder disso aqui. Isso aqui é o jornalista do mal. Jornalista do mal. Então você fica na linha aí. Que isso? Você não fica... Olha a cadeira! Você não fica... Olha a cadeira! Você não fica aí falando mal das coisas, não. Olha isso aí. Tô de olho em você. Bom, tá. Temos também o jornalismo que é... Jornalismo é o alternativo, sabe? Isso que tem uma mulher com um MP9 na mão, assim. Bom, e agora? Moda. Comportamento. Né? O jornalismo complicado. E o jornalismo esportivo. Queria mandar um abraço pro Nilson, né? E pra todo o pessoal da churrascaria infantil do M Boi Mirim, tá aí? Por que o pessoal do jornalismo esportivo sempre manda um beijo pra alguém de uma churrascaria vagabundo? É, porque a galera vai lá comer aquela carne, vai ficar falando. O jornalista só fala, né? Só dá opinião. É um saco isso. Só dá opinião. É um saco. É impressionante. Vou perguntar pra você, botafoguense, o que você acha do Renato Maurício Prado? Mentira, não vou fazer essa pergunta que seria uma resposta muito óbvia. Que isso? Então não vou falar nada, não. Jornalismo esportivo. E agora, o negócio é o seguinte. Temos um e-mail aqui muito interessante do Sidney Bazei. Sidney Bazei, que legal. Adnê, esse programa é ao vivo. Se for, dê um oi aí. Oi aí. Beleza? Bom, ali tanto é ao vivo que nós vamos chamar agora, ao vivo, o nosso link nas ruas, o repórter Marcelo França. Oi, Marcelo. Bom, Marcelo, aqui nas ruas o povo... Bom, como eu ia dizendo, aqui na... Marcelo, mais uma... Ô, César chega! Corta esse cara! Pelo amor... Pelo amor... Pelo que que o cara... Manda arrumar esse negócio aí! Pelo céu! A tecnologia é tanta! Você já viu aqui no Maitá, você aí em Rondônia, né? Você tá assistindo a gente, agora os caras não conseguem consertar um delayzinho. Meu Deus do céu, rapaz! É, meu Deus do céu! Às vezes o cara tá lá se maquiando, dando um beijo na boca, né? Pelo delay, entrega o cara! Pelo amor de Deus, gente! Olha, incrível! Vamos fazer um comercialzinho, daqui a pouco a gente volta. Até mais! Ah, rapaz, você viu o poder desse negócio aqui, rapaz? Vi, vi, peraí que eu tô ajeitando o papel aqui, peraí. É, acho que é, rapaz. Sabe que eles tão ouvindo a gente? A gente pode falar sacanagem, peidar? Ou não? Ainda tem letrinha. Ai, caralho, te pego em chuva.